Eu quero parabenizar a Associação Comercial de Guarapuava pela decisão. É isso aí. A Associação Comercial de Guarapuava não dará apoio a nenhum deputado federal do Estado do Paraná que tenha votado favoravelmente ao fundão de 5 bilhões de reais. É isto. É imoral. Não tem qualquer cabimento que nós entreguemos um valor desse tamanho a sustentar campanhas políticas. Parabéns, Associação Comercial de Guarapuava, pela tomada de decisão. É isso aí. Aliás, eu sou contra o fundão eleitoral. Na minha campanha de vereadora eu não usei um único centavo e todas as campanhas que fizer para frente seguirei com o mesmo jeito. Eu não uso dinheiro público para fazer campanha. Porque é desonesto, porque é errado, porque é imoral. Aqueles que usam deveriam receber o nosso repúdio. Ah, usa dinheiro público? Primeira pergunta que tem que fazer no candidato a deputado federal, principalmente eles. Você vai usar dinheiro público para fazer campanha? Ah, vou usar o dinheiro do fundão. Bom, e você eu não voto. Precisa prender. Namarra e a Associação Comercial de Guarapuava está tomando uma decisão que considero absolutamente correta de não dar apoio a deputado que quer fundão bilionário. Caso aí dos 5 bilhões de reais. Veja com as coisas. E aí